Foram atribuídas as bandeiras às autarquias familiarmente responsáveis, um galardão entregue na sede da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Das 308 autarquias, apenas 41 foram premiadas. Estas políticas, por si só, não terão, acredito, o condão de atrair o meios de famílias daqui para ali, de norte para sul. Quem tem filhos tem cadilhos, diz o povo e diz bem. Mas são, por certo, as iniciativas que hoje aqui foram distinguidas que fazem com que as famílias, aqui ou ali vivem, ou que trabalham para esta ou para aquela autarquia, se sintam bem, se sintam valorizadas, tenham mais tempo para si, sejam mais suízes. E isto tem um valor que nenhum número conseguirá demonstrar ou provar. Os autarquias explicam o significado deste prémio para os seus municípios. Fica aqui demonstrado que, de facto, estamos no caminho certo relativamente ao apoio às famílias. Acho que podemos assumirmos como um município amigo das famílias e que tem as famílias como sua principal prioridade. Aliás, apetece fazer aquela pergunta, para que é que serve a política, se não para servir as pessoas, para estar ao serviço das pessoas. De facto, a política tem que se centrar nas necessidades das pessoas e ainda bem que o município de Oliveira do Hospital tem condições financeiras para estar ao serviço das pessoas e ao serviço, neste caso, de políticas amigas das famílias. Reconhece as nossas ações, os nossos projetos, as nossas medidas em favor das famílias, em favor da harmonia social, em favor do bem-estar. Temos medidas que visam, neste contexto de dificuldade acrescida, mitigar as dificuldades que as famílias passam, mas temos também outras medidas, em contínuo e de forma transversal, que têm como objetivo reforçar a qualidade de vida e permitir às famílias e às pessoas viver com qualidade, viver com felicidade. Um palco que é o palco da Associação Nacional de Municípios Portugueses, numa relação muito próxima com os representantes das famílias numerosas, com os representantes do próprio observatório, é, sem dúvida nenhuma, um olhar para uma autarquia que está em reequilíbrio financeiro, com as dificuldades que lhe são intrínsecas no sentido do cumprimento de um conjunto de obrigações que daí adveem, haver espaço para gerarmos investimento, mas para olharmos, em primeiro lugar, para as pessoas, que é essa a nossa grande obrigação. O Prémio Autarquia Mais Familiarmente Responsável é atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e pretende galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias em matéria de responsabilidade familiar.